Música As barraginhas são escavações feitas em locais estratégicos nas propriedades com o objetivo de armazenar a água da chuva e fazer com que ela infiltre devagar no solo até chegar ao lençol freático. Isso evita que ela escorra rapidamente pela superfície do terreno e cause erosões. A técnica começou a ser desenvolvida pelo engenheiro agrônomo da Embrapa de Sete Lagoas, Luciano Cordoval, há mais de 30 anos. Ele explica que é uma forma de aumentar a oferta de água na propriedade durante todo o ano. Ela é tão simples, é tão óbvia, que ninguém valorizaria ela 40 anos atrás. Mas hoje, até empresas multinacionais que só pensavam em regar, hoje está vindo atrás da barraginha porque quer produzir só a água. Uma retroescavadeira faz todo o serviço em cerca de duas horas. Música Pela parte com menos terra, entra a água que escorre pelo terreno. Já o paredão de terra evita que ela escorra da barraginha. As barraginhas podem ter de 8 a 10 metros de raio, com profundidade que varia de 1,20 a 1,50 m. Isso depende da intensidade dos veios de enxurrada, ou seja, do volume de água em cada um deles. Nós fazemos de acordo com a informação do produtor. Ele fala assim, eu tenho 5 enxurradas, então vão ser 5 barraginhas. Só que eu tenho 4 enxurradas mais fracas e uma forte. Quando ele fala assim, eu já oriento a todo mundo treinado para ouvir esse forte. Quando ele fala forte, você faz a de 200, a maior. Porque senão a pequena não dá conta? Ela vai estourar. Cada barraginha como esta tem capacidade de armazenar e mandar para o lençol freático mil metros cúbicos de água, em média, por ciclo de chuva. Provoca um umedecimento gradativo do solo, que favorece a agricultura no terreno onde elas foram feitas. A água que fica debaixo da terra também pode ser captada em cisternas e bombeadas para irrigar hortas, que ficam assim, verdinhas. Na fazenda da Embrapa, outro experimento mostra que a ideia pode ser adaptada para terrenos nas áreas urbanas. Esta planta cresceu no meio de uma pequena barraginha, que retém a água da chuva e mantém o solo úmido e rico em nutrientes. A hora que chove, ela vem e vai formar, igual a irrigação, vai infiltrar e formar um bulbo subterrâneo úmido em torno da raiz. Você está guardando a água de chuva também. Mantém a planta bem hidratada. Mantém ela e você vê aí, olha que beleza, brilhando. A planta quando está brilhando é porque ela está feliz. Ao longo dos anos, os engenheiros agrônomos têm auxiliado na construção dessas barragens que se espalharam pelas propriedades, como forma de garantir o recurso hídrico. E ter água em abundância na zona rural representa vida, fartura de alimento e riqueza para as comunidades. É esperança, é motivação. Todo ano seca, tem a seca, depois vem a chuva e a barraginha renova. Eles verem a água que é deles, eles percebem que a água ia embora. A água hoje é deles, ficou no terreno deles.